Vamos para o terceiro dia hoje com Vini, Maíra, Elaldiveio e claro né, não pode faltar que se faltar ele eu tô morto, eu tô ferrado. Bom dia, gente. Bora, Maíra. O que? Bora, Bruno. Tá indo na doida, não? Vai subir subindo. Vai fazer o que ele filmava aqui. E aí E aí Espírito de Deus E aí Aleluia, aleluia Santo, Santo Amigo, Deus tem preparado um novo tempo É só acreditar que vai chegar A sua hora, a sua vez, o seu momento Tudo é santo, Deus Não há ninguém como o Tua, o poderoso Digno de glória E eu te amo, meu Senhor Que Ele voltará Que Ele voltará Gente, terminamos agora Meu Deus, foram três dias de luta e de glória e de vitória Gente, foi incrível, nove músicas Nós batemos o nosso recorde aí de dias Foi incrível, eu tô muito feliz Tô muito orgulhoso dele também Que se propôs a emergir aí nessas técnicas E dar o melhor pra vocês Essas canções estão incríveis Vocês vão amar E eu participei também Ele cantou uma canção linda, linda, linda Vocês vão amar Ficou lindo Depois, ó Confiram Logo, logo vai estar disponível em todas as plataformas digitais Vocês vão amar, de verdade Obrigado Beijo Obrigado você, te amo Olha o Vini ali, ó Olha o Vini ali, ó Vamos embora Vamos embora Tchau, tio Nosso último dia com o Vini É verdade, a gente faz isso Ô, gente, acabou Acabou Acabou, Jean Jean Vimos trazer o Bruno Infelizmente, acabou Eu tô com saudade Reconheceu o Lucas Ele Aí ele é fã Ele é muito fã, gente Ele reconheceu de máscara Tô passado O amigo, vai com Deus Amém Dê unha, ó Dê unha, ó